Bruna, é sério, por isso que eu tô entrando em contato contigo Você precisa mesmo de 100 mil reais e é onde eu vou conseguir esse dinheiro pra você Eu sei que você sempre gostou de mim, me ajude por favor, senão eu vou morrer por causa daquelas pessoas Mas se você me ajudar, com certeza eu não vou apostar mais com as pessoas E depois disso meu amor, vamos viver em paz Então você promete que casar comigo? Sim meu amor, eu prometo Mas é sério que você vai casar com ela? Só não me casar com ela, como é que eu vou devolver 100 mil reais? Tem muitas pessoas me julgando Ah pois vai lá e acaba com isso E por que você marcou nesse canto pra nós se encontrar? Porque aqui nesse canto tem poucas pessoas Faz tempo que eu não te vejo Bruna, você quer namorar comigo? Você está falando sério? Com certeza meu amor